E ae DJ Kill, só é de short cachorro Abandono em raze mil, lancei uma F-Zera Me do rei da cilindrada, barulhando na favela Aqui do retro a placa, um destaque na quebrada Grave corte na ladinha, bico sujo e arruma nada Gansei um foguetão danada, em toda a concessionária Hoje eu levo uma pra casa, que a fonte é milionária Que o piloto assim me viu, as mina furam na boca Me vejo tu fala mal, marido Eu acelero o robô, ela joga pra mim Meu quintal já lotou, lancei a Africa to win Eu acelero o robô, ela joga pra mim Meu quintal já lotou, lancei a Africa to win Lancei a Africa to win E ae DJ Kill, só é de short cachorro Abandono em raze mil, lancei uma F-Zera Me do rei da cilindrada, barulhando na favela Aqui do retro a placa, um destaque na quebrada Grave corte na ladinha, bico sujo e arruma nada Lancei um foguetão danada, em toda a concessionária Hoje eu levo uma pra casa, que a fonte é milionária Que o piloto assim me viu, as mina furam na boca Me vejo tu fala mal, marido Eu acelero o robô, ela joga pra mim Meu quintal já lotou, lancei a Africa to win Eu acelero o robô, ela joga pra mim Meu quintal já lotou, lancei a Africa to win Lancei a Africa to win E ae DJ Kill, só é de short cachorro